Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Gustavo Remix Oficial Mas me dá conselho pra gente não beija você e não beija eu Fique, fique bem claro que pra mim foi um até logo e não pra Deus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Controla o desejo, não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir, por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rir, contra o desejo não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir, contra o amor da qualquer você pode perder o amor da tua vida Pega ninguém a rir, contra o desejo não cai na filha das amigas Gustavo Remix Oficial Pega ninguém a rir, contra o desejo não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir, contra a u Cow-Doubt Forra, contra o desejo não mor Confio iles, contra o desejo não cai na filha das amigas Não pega ninguém a rir, contra o desejo não cai na filha das amigas Cartag wichtige tra